Olá, boa tarde! Hoje nós vamos iniciar mais uma semana e que a nossa semana seja abençoada. Que o Papai do Céu cuide das nossas famílias, cuide de todas as coisas, né? Da nossa saúde. E a gente tem só que agradecer por cada momento da nossa vida. Nossa vida é muito passageira. De repente a gente cresce e a gente tem que lembrar e aproveitar de todas as coisas boas que a gente já viveu, né? Então, crianças, essa semana nós vamos trabalhar uma letrinha nova. O professor já já vai apresentar para vocês. É uma letra bem facinho. E hoje nós vamos ter duas atividades para trabalhar, tá bom? Então, vamos começar? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Olha aqui! Hoje é dia 6 de julho de 2020. Hoje é segunda-feira, tá? Crianças, a letrinha que a prof vai apresentar hoje para vocês é a letrinha J. Começa em cima e faz uma voltinha embaixo. Quando a gente olha para a letrinha J, a gente imagina um cabinho de guarda-chuva, não parece? Mas o nome dessa letra não é cabinho de guarda-chuva, é a letra J. Aqui ela está em caixa alta, mas a prof depois vai apresentar para vocês a letrinha cursiva, tá? Eu vou passar um vídeo bem curtinho, ele só tem dois minutinhos, que vai falar mais um pouquinho da letrinha J e já já eu vou voltar com uma atividade muito legal, tá bom? Até daqui a pouco! Vamos conhecer as letras! Letra J, letra J, cadê você? Aqui está você! J de judô, J de jardim, muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Vamos agora aprender a escrever a letra J? Um risco pra baixo e voltou A letra J você formou Um risco pra baixo e voltou A letra J você formou Letra J, letra J Cadê você? Aqui está você! J de jipe, J de jipe, J de janela Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? jitir, 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 jitir João, jitir, jitir Aplausos